Bom dia galerinha! Tudo certo? Estamos aí ainda no estoque de pinos que é o que dá pra fazer agora que esse tempo aí não pare de chover, tem várias açudes aí pra reformar, pra aumentar, só que vai precisar de caçamba, vai precisar do caminhão e daí com essa chuva que você tem, não tem jeito de trabalhar com o caminhão, né? Passar do caminhão e trator de esteira, trabalhar tudo junto, só que tem que estar o tempo firme, não adianta, se começa a trabalhar, começa a chover em cima, vira uma merda, então o jeito é ficar trabalhando no estoque aqui, porque aqui é ruim ainda com um pouco de chuva assim, é ruim mas chove um pouco, o morrinho aí para, vai embora, e o terreno aqui ajuda também, porque é um terreno plano, vocês podem ver aí tem os morrinhos, mas é pouca coisa, não interfere em nada, então aqui dá pra trabalhar tranquilo. Tô fazendo esse vídeo aí, começar a explicar o serviço também, né? O que a gente tá fazendo, não sei se é melhor, se é pior, qualquer coisa só vocês deixem nos comentários aí, se querem que eu explique, quando eu tô fazendo o serviço, quiserem que eu quiser que eu explique o que eu tô fazendo e como eu vou fazer, vocês podem deixar nos comentários aí. Agora fica um tempo sem postar, até não alinhar esse tempo aí, não adianta eu ficar postando vídeo de destoque, se é só destocando, arrancando o toque, porque daí também não tem graça, sempre o mesmo vídeo, né? Mas assim que afirmar o tempo, a gente vai começar a fazer as barragens aí, vamos começar a gravar de novo o conteúdo. Uma dica aí pra quem não tem experiência, não vai mudar nada, deve ter a manha, mas pra fazer uma destoque assim, que é reflorestamento, e tem bastante sujeira, aqui até nessa parte aqui, até que eu não tenho tanta sujeira de galho e capimzinho verde aí, mas tem uns lugares que tem bastante, que você não enxerga o toco, que nem aqui, aqui eu não enxergo que tem o toco, mas eu sei que tá ali por causa da linha, ó, tem um aqui, ó, eles são em linha aqui, ó, e é pra ter mais um, ó, tem mais um aqui, ó, elas estão nessa linha aqui, ó, nessa linha aqui, e nessa linha aqui pra frente. Então, tem que alinhar a máquina sempre do jeito que você alinhar junto com a fileira de toco. E daí a hora que você não enxergar ele, você sabe mais ou menos onde é que ele tá, não precisa ficar catando. Aí você for com a coxa, ainda vai embora, né? Ainda você consegue achar ele mais fácil. Agora que você garfo aqui, que ele é estreitinho aqui, daí é complicado você ficar catando o toco aí no meio. Assim, isso já vai direto no toco. Gostei de trabalhar com o cigarfo, porque ele é, ele não mexe tanto com a terra, né, só pega o toco ali, faz mais força, até aí você precisar cortar a raiz, você só corta a raiz mesmo, não fica tirando um monte de terra, que nem se fosse com a concha. Chove, cara, duas semanas só chovendo, os trator estão tudo parados no barracão, não tem como trabalhar com o trator externo. E pra outra semana também não tem previsão de abrir tempo, não cria o sol. E pra outra semana também não tem o trator externo. vai dar uns par de dia porque o proprietário falou que é uns de 40 a 50 hectares tem para fazer ele não sabe direito porque ele alugou esse terreno na verdade e não mediu ainda, eles vão primeiro limpar o terreno depois vão medir, passar o gps, mas ele calcula entre 40 e 50 hectares então vai levar um tempinho para terminar eu acho que eu passei o gps pelo celular ontem deu 30 horas de trabalho, 3 dias e estava em 4.2 hectares então, faltam pelo menos 10 vezes o que foi feito então se o tempo ficar assim por mais uns dias aí, não vai ter conteúdo só nos estoques aqui, não adianta ficar postando vídeo se o tempo alinhar, a gente vai, eu abandono aqui e vamos para as barragas daí tem, começa mais conteúdo de barragem, limpeza de açude então se vocês quiserem eu posso comentar nos vídeos das barragens também como começa, para fazer limpeza, o que a gente vai fazer, como vai ser feito beleza gurizada? por hoje era isso aí, valeu, obrigado, obrigado pelos inscritos aí quem não for inscrito, se inscreva, para dar uma força para o canal e se você gostar deixa o joinha aí, valeu, fui!